Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Na vida, a verdade sempre aparece, e na hora certa. Mas Johnny não gastou com propaganda, e muita coisa que ele fez, muita gente ficou sem saber. Mas agora, com a propaganda gratuita, as pessoas já começam a conhecer e comparar. É bom que isso aconteça agora, na mesma hora que tem candidato prometendo o que jamais vai fazer, e outro dizendo que fez o que nunca fez. Mas, essa é a hora da verdade, e você é que vai dar a palavra final. Casa, cidade, nação. Tudo, tudo que existia, era ele que o fazia. Ele, o humilde operário. O operário que sabia exercer a profissão. Nós estamos aqui, no Jardim Aeroporto, falando de um tema muito importante, emprego. Emprego é o tema dessa peça que você acabou de ver um pedacinho. Hoje em dia, o emprego deixou de ser um tema discutido apenas dentro de casa, para tomar conta das ruas. Ô, dona Jovita. Ô, senhor Prefeito, tudo bem? Tudo bem, senhora. Graças a Deus. Cadê minha custa? Essa é a dona Jovita. Ela estava desempregada, e o marido também. Foi então que a dona Jovita resolveu tomar uma atitude. Ela se inscreveu no curso de culinária do Centro de Qualificação Social e Profissional. Lá, aprendeu a cozinhar, e colocou o dinheirinho de suas últimas economias na compra de uma banca de salgadinhos. O negócio começou a dar certo, e a dona Jovita levou o marido para trabalhar junto com ela. Eu tenho meu salário, pago um salário para o meu marido, outro para a minha cunhada. Um dos aprendizados mais importantes que eu tive na prefeitura é que o emprego é uma luta de todos, e que só pode ser vencida com parcerias. Parceria com os empresários, parceria com o Estado, com o governo federal, parceria com a população. É nisso que eu acredito, no papel de articulação da prefeitura para organizar todas essas parcerias. A maior prova de que a situação está melhorando é que, segundo o Ministério do Trabalho, o número total de admissões em 2003 aqui em Ribeirão foi de 1.203 pessoas. Só entre janeiro e junho desse ano, sabe quantas já foram contratadas? Mais de 4 mil. E isso a gente está falando só de gente com carteira assinada. Mas nessa luta sem trégua contra o desemprego, nem sempre boas estatísticas significam felicidade geral. Veja agora um depoimento emocionado da Dona Maria Solange, uma das alunas mais aplicadas do programa Ribeirão Trabalhando na Frente. Quando eu entrei no programa, eu estava passando fome. E hoje eu estou me sentindo uma mulher realizada. Graças a Deus, fome, eu não passo mais, porque eu cansei de dormir várias e várias noites sem comer, porque eu não tinha. Esse serviço para mim caiu do céu. É 200 reais, é pouco, né? Mas para mim vale mais do que um milhão. Palocci e Maggione criaram também em 2001 o programa Ribeirão Jovem, onde já foram investidos 16 milhões de reais, beneficiando 55 mil pessoas. O Ribeirão Jovem tem três linhas de ação. Primeira ação. Programa Primeiro Emprego. Primeiro Emprego, que já contratou 275 jovens com apoio financeiro da Prefeitura, que paga 260 reais por mês para cada jovem empregado e empresas que participam do programa. Segunda ação. Centro de Inclusão Digital. Centro de Inclusão Digital, com aulas de informática para a juventude. 21 mil jovens já usaram os computadores do programa para aprender informática. Terceira ação. Estágio Cidadão. Estágio Cidadão, que abre vagas de estágio remunerado para jovens em todos os órgãos da Prefeitura. Hoje, são 1.650 jovens estagiando na administração municipal. A luta contra o desemprego não para. Em maio, Maggione chamou os prefeitos de Cravinhos, Jardinópolis, Serrano e Sertãozinho e criou o Consócio Intermunicipal de Emprego e Renda. Uma parceria que está desenvolvendo políticas de geração de emprego e renda para os trabalhadores da nossa região. Emprego. Ribeirão está lutando para vencer essa Olimpíada. As coisas estão melhorando. Desde 92, não tínhamos tantas carteiras profissionais assinadas. E é por isso mesmo que temos que dar ainda mais ênfase no combate ao desemprego. Vou ampliar todas as ações do programa Ribeirão Trabalhando na Frente. Também vou usar a minha experiência para trazer mais indústrias para Ribeirão. Com isso, vamos aumentar muito o número de vagas no mercado de trabalho. Vou lutar cada vez mais para tornar Ribeirão uma das cidades com o menor índice de desemprego do país. São propostas de Maggione para combater o desemprego. Inaugurar o Distrito Empresarial. Ribeirão está finalmente pronta para executar o tão sonhado Distrito Empresarial. Um espaço destinado a receber todas as empresas que vão participar do nosso desenvolvimento. A obra será realizada em parceria com o governo federal através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O ministro Furlan e o prefeito Maggione já assinaram, inclusive, um protocolo de intenções para implantar aqui um polo de biotecnologia. Enquanto a obra estiver sendo feita, o Distrito vai gerar milhares de empregos. E quando estiver pronta, vai gerar muito mais. Aproximar o agronegócio de Ribeirão do Brasil e do mundo. A capital do agronegócio tem que tirar benefício da sua condição econômica no setor. Por isso, a CODERP vai fazer uma parceria com a iniciativa privada e um convênio com o governo estadual e federal para promover cursos, palestras e seminários sobre agronegócio aqui em Ribeirão. Os objetivos são estimular os movimentos no setor e abrir mercado de trabalho para jovens estudantes e pequenos produtores. Ampliar o programa Ribeirão Trabalhando na Frente. Para expandir o Ribeirão Trabalhando na Frente, Maggione vai criar o Balcão Atualizado de Emprego. Uma central que fará o levantamento dos setores que mais crescem na cidade. E a partir desses dados, vai criar cursos de formação de mão de obra especializada. Estou longe de estar satisfeito. Sinto que temos muito a fazer. E vamos fazer. Vamos fazer em parceria. Eu, você e todas as pessoas que, como nós, amam o Ribeirão. É, é Maggione prefeito, prefeito da parceria. É Maggione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria.